Hein, Zo? Olha o que eu sei fazer. Miguel, tira a cabeça daí e se esse bicho liga do nada. Ai, minha cabeça tá presa. Miguel, me solta. Solta minha cabeça, solta minha cabeça, solta minha cabeça. Solta minha cabeça, solta minha cabeça. Solta minha cabeça, solta, solta minha cabeça. Miguel. Nãããã! Nossa, tio Ainda bem que você chegou a tempo Senão essa seria a mordida de 2023 Ai, minha cabeça Eu só vim avisar vocês Que a pizza tá pronta Vamos comer pizza Meu Deus